Vamos lá, vamos ver não. Tá fazendo? Não, ainda não vou fazer agora. Calma aí. O que você apanhou? Um disco de titânio. Disco de titânio? É, esse disco aqui. O Léo disse que apanhou um disco de titânio. Esse é o disco de freio de titânio. Titânio? É. Olha, observa ele e você vai ver o que é um disco de titânio de Fórmula 1. Eita porra! Viu? Tá aí. Disco de titânio. Titanzinha 230 cilindrada. Esse é o disco. Bom, como vocês podem ver ó. 4CGzinha. 2000. Painel de twister. Isso aí os rondoniense acham que sabe mexer em moto. Isso aqui que é uma motinha mexida de verdade. Aí ó. Aí careca. Dá uma olhada nisso aí doido. Tchau. Tchau.